Um tribunal de Iverdlovski nos jurais condenou nesta quinta-feira uma cidadã russo-americana a 12 anos de prisão por traição, por ter feito uma doação a uma organização que ajuda a Ucrânia. Segundo a imprensa russa, Ksenia Karelina, de 32 anos, doou cerca de US$ 50, ou pouco mais de R$ 270,00 no início do conflito à ONG Razom, que fornece assistência material à Ucrânia. O tribunal estimou que estes fundos foram utilizados para a compra de equipamento médico, armas e munições para as Forças Armadas Ucranianas. Natural da cidade russa de Ekaterimburgo, nos rurais, Karelina viveu na Califórnia, nos Estados Unidos, para onde emigrou há mais de 10 anos e obteve a nacionalidade. Ela foi presa na Rússia em fevereiro de 2024 durante uma viagem para visitar os avós. Washington acusa regularmente Moscou de prender cidadãos americanos para usá-los como moeda de troca, como aconteceu este mês com a maior troca de prisioneiros entre a Rússia e os países ocidentais desde a Guerra Fria. Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de pessoas foram condenadas, ameaçadas ou presas na Rússia por se oporem ao conflito. Os julgamentos por traição se multiplicaram, sempre acompanhados de penas severas.